oi meninas tudo bem mais uma vez aqui na feira agora é brasil e estou só esperando o meu crachá para entrar estou super ansiosa e hoje eu tô aqui de frente está onde a camila vai estar estou ansiosa para ir lá ver ela eu quero filmar tudo pra vocês daqui a pouco que eu mostro mais um pouco pra vocês e quero filmar também o encontrinho lá com a camila coelho tá bom super beijo até daqui a pouco tchau oi 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 Tá bom? E já quero falar que esse kit vem com o funcionador, o Maxiondas, que é maravilhoso pra deixar os cachos lindos. E vem um brinde, um olhozinho que dá brilho ao cabelo. Enfim, eu vou começar então. Eu acho que a gente vai tirar foto, enfim. Ok, a gente já pode começar o tutorial aí? Longe pra caminhar, fica à vontade. E é isso, foi muito fácil, né? Então, quem deixa eu fazer agora? Totalmente definido. Gente, eu quero tirar uma foto pro meu Instagram. Pede o ícone, traz o celular, pega o meu celular. Com vocês atrás, tá? Aqui, Camila! Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Manda um beijo, manda um beijo! A cana de lá! É assim! É assim! Eia! Oi! É a cana de lá! Manda um beijo, cara! E aí, ó como você faz? É assim! É assim, ó... É assim, ó... Esse celular é tão moderno que se vocês gritarem fica melhor a foto. Ótimo, obrigado. Meninas, encontrei aqui a Jana, do blog Jana Nogueira, minha amigura. Ai, eu amo essa menina aqui. Olha o titinho. Deixa já um oizinho pras meninas. Oi meninas da feira que tá meio que estufa ainda no clima de pintar. Mas tem bastante lançamento legal. E entrega a gente como blogueira nosso papel e leva um lançado para vocês. Ah, com certeza. Beijo, beijo. E essa é a Nath. Aquele ano foi uma blogueira. Oi também com outra. Meu Deus. A Natália no Make Up com a Nath. Ah, e aí? Muita novidade na feira? Muita novidade. Muita gente, tá lotado. Muito legal. Beijo para a menina. Tchau. Beijo para a menina. Tchau. Beijo para a menina. Tchau. Eu não tenho carro, não tenho medo. E se ficar comigo é porque gosta. Do meu papo, 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 lepo, lepo. Até amanhã. Ô meninas, agora eu tô aqui no meu amigo Mário. Dá um oi, Mário. Quem é que eu tiro aqui? Oi. Não, eu tô filmando. Tá vendo? Dá um sorriso. Oi. Fala, oi. Oi. Dá um oi. Oi, câmera. E estão aqui descansando para o dia de hoje já ir embora. Eu acho que segunda-feira. Então até daqui a pouco, meninas. Tchau. 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 Música Bom meninas, já estamos indo embora, já são exatamente 9 horas, 10 para as 9, por hoje chega, estamos indo embora, estamos só esperando, olha, está lotado, esperando parar de chover, olha como está lotado, está chovendo muito, então estamos só esperando chover para a gente ir embora, né, então espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clique em joinha para mim, super beijo e até mais, tchau!